O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, vai premiar pessoas e entidades por ações de preservação e divulgação do patrimônio cultural e histórico nacional. O evento será amanhã em Brasília. O repórter Ricardo Carandina tem ao vivo os detalhes. Boa noite, Carandina. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. O prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade foi criado em 1987, portanto há 24 anos e este ano os sete premiados do IFAM vêm de seis estados. Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Sergipe. E aqui a meu lado para falar sobre o prêmio está o presidente do IFAM, Luiz Fernando de Almeida. Boa noite, Luiz Fernando. Qual é a iniciativa, qual é a intenção do IFAM ao premiar essas iniciativas? Boa noite. Bom, são duas intenções. Primeiro, compartilhar com a sociedade brasileira as ações de preservação do patrimônio cultural brasileiro. Ao premiar essas ações que não são feitas pela instituição federal, nós estamos afirmando que é preciso o envolvimento de toda a sociedade, de todos os órgãos de governo, das instituições da sociedade civil, para que o patrimônio brasileiro esteja bem preservado e seja preservado. O segundo motivo é uma celebração. É uma celebração em nome do fundador do IFAM, do Rodrigo Mello Franco de Andrade, da diversidade cultural brasileira. Luiz Fernando, este ano foram mais de 200 inscritos em todo o país. Como é que o IFAM chegou a esses sete vencedores? Chegou através de uma seleção estadual. Essas ações já executadas, elas se cadastram dentro do IFAM em todos os estados brasileiros. É feita uma seleção estadual e depois uma comissão aqui em Brasília faz uma seleção sem olhar, sem conhecer a origem do trabalho, de onde vem o trabalho, a partir das categorias sobre as quais o prêmio se divide, que são sete categorias. Bem, a entrega do prêmio vai ser amanhã aqui em Brasília, a partir das seis e meia da tarde, no Teatro Nacional Cláudio Santoro. Eu queria que você falasse para a gente um pouco como é que vai ser essa festa de entrega do prêmio. Exatamente, é uma festa, é uma celebração, é uma ortoga do prêmio e também uma oportunidade para celebrar o Ano Nacional dos Afrodescendentes. O IFAM vai expor também nessa premiação parte da sua política de valorização da política de patrimônio, do patrimônio dessa matriz cultural brasileira tão importante que é essa matriz que veio da África. Através de algumas ações, como a explicitação de uma ação importante, que é o prêmio, o programa Viva Meu Mestre, que é um programa que cria incentivo para os mestres tradicionais de capoeira, através da valorização de algumas ações musicais, por exemplo, o samba tradicional do Rio de Janeiro. Nós vamos ter uma apresentação do cantor Diogo Nogueira, que vai trabalhar em cima das origens do samba carioca, que é um dos patrimônios culturais brasileiros. Tá certo, muito obrigado Luiz Fernando pela participação. Débora, lembrando que quem quiser assistir a festa de premiação deve retirar os convites com antecedência na bilheteria do Teatro Nacional Cláudio Santoro, a partir das duas horas da tarde amanhã. Os convites são gratuitos.